Música Se a luta é tão grande, de lá de três perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você, levante os canções e veja o sol para adorar, entre promessas e Deus e esse lugar. Música Se a luta é tão grande, de lá de três perder a fé, o meu Deus entra na guerra, entre promessas e Deus e esse lugar. Música 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 Música